Música Então a saída da maternidade, como eu falei para vocês na última aula, no finalzinho dela, ela vai corresponder a um processo de adaptação desse leitão a essa nova fase. Então tudo o que a gente fala de adaptação em produção animal praticamente é um sinônimo de estresse, já que o animal vai ter que se adaptar a um novo tipo de manejo, um novo convívio com outros animais. Então isso leva a uma questão de estresse e estresse leva também muitas vezes a uma perda produtiva. Então a entrada na creche vai estar correspondendo a uma alteração de alimento, então a outro manejo nutricional, outra ração, outra forma, outros equipamentos, outro ambiente, um local diferente, uma nova divisão social, vai ter hierarquia, dominância também. Então isso faz com que o animal tenha uma perda, uma queda de desempenho, o que pode também muitas vezes acarretar o estresse, uma baixa capacidade imunológica e pode ocorrer também com consequência doenças infecciosas, doenças parasitárias, doenças infecciosas, como a gente falou na última aula, uma das mais importantes são as diarreias, que também podem ser mantidas até o período de creche, afinal até os 60 dias de idade. Então o que a gente tem que ter uma ponte aí com relação ao final da maternidade ou desmame? O peso ou desmame é um parâmetro muito importante. Então o peso ou desmame já dá uma predição de desempenho lá na frente. Então se o animal consegue ganhar mais de um quilo ou desmame, isso vai corresponder mais quase dois quilos a mais que ele pode ter ao final do período de creche. E um quilo nesse período de idade ou desmame vai corresponder quase quatro quilos e meio, 4,2 quilos aos 74 dias, com uma média que o animal vai para abate. Então é um ganho diferenciado em relação a isso. Então aqui tem os gráficos só comentando o que eu estou falando, diferenças aí do peso da entrada e a saída de creche que tem a ver aí com relação aos tipos de tratamento. Então na primeira semana é uma semana onde esse animal vai entrar em contato com outros animais, conforme a gente já falou, vai ter todo um processo de estresse. Então vai ser uma questão de adaptação. Então vai ser uma etapa que aquele animal vai apresentar um baixo consumo, até ele aí evoluir para um ganho de peso em torno de 4,60 gramas ao dia. Então isso vai dar aí no final em torno de 5 a 10 quilos de peso vivo. É muito importante na primeira semana você ter uma fonte de água de ótima qualidade, então para evitar desidratação com relação a toda essa questão do estresse, para que se adapte à adequada instalação. Então tem que ter aí um tratamento específico para a questão do consumo de água. Então colocar um acidificante na primeira semana, que isso vai facilitar também a questão da adaptação até para uma nova dieta que esse animal venha receber. Então uma questão com relação à nutrição, a gente vai falar isso logicamente mais especificamente lá no outro eixo, no outro eixo não, no outro mais conteúdo que é de nutrição de não ruminantes, não monogástricos. Então é muito importante que na creche, quando ele vai ter um maior desempenho com relação ao consumo, logicamente que tem a terminação depois, mas passando ao desmame é muito maior o ganho de peso. Então o processo de raciocínio do manejo nutricional é muito importante. Então o animal tem que ter acesso à ração. Então é muito importante que essas instalações apresentem um número de equipamentos suficientes, que dão condições de todos os animais se alimentarem. Além de terem comedores adequados para a etapa, para a idade da etapa da creche, é também número disponível. A ração tem que estar sempre disponível. Para quê? Para que no início você tenha que ter um animal que seja estimulado a consumir a ração. Então é preciso também ficar observando no lote, se você vai ter animais, primeiro, ver se eles estão comendo, se eles sabem onde é que é a ração, logicamente pelo olfato, do cheiro, um vai atrás do outro, vê o que o outro está fazendo, isso já ajuda a estimular o consumo de ração. No entanto, vai ter aqueles que vão ser mais lentos, mais, né, os menorzinhos. Então é necessário também ficar de observação em ajudar esses refugios aí também. Então aqui só um gráfico mostrando para vocês aí as diferenças de raçoamento, se deixa à vontade, duas horas por dia, quatro horas por dia, a cada seis, perdão, de cada duas horas, a cada quatro horas, a cada seis horas, então o acesso ao comedor por 15 minutos. Então vai ver aí que justamente o peso no final da idade, dos dias aí na primeira semana, ela vai estar, ela consegue ficar maior, bem maior aí quando você deixa à vontade. Aqui tem uma queda, no caso, no segundo dia, por conta aí do estresse, adaptação que o animal está tendo, e depois tem um ganho de peso maior. Então, aí os comedores adequados, então aqui o raciocínio feito por cano, então cai ali, deixa bem à vontade, aqui o outro também. Então manter a questão também de limpeza, mas próximo aqui está a ração, aqui também outro ponto, aqui já do tipo canaleta, então separação, então notem aqui que você já tem uma, suficiente, tem que ter, há um rodízio, eles fazem isso, mas logicamente os animais dominantes, eles têm acesso primeiro à ação, então é muito importante você ficar de olho e ver, se mesmo os refugios que ficam um pouco para trás, que vão se alimentar depois, eles conseguem ter acesso à ração. É muito importante aqui, tipo canaleta, são vários tipos de equipamentos, outra questão, evitar equipamentos muito baixos, você pode ter desperdício da ração, o raciocínio correto, não transbordar, porque olha o que você tem de desperdício, aqui abaixo do piso, ripado aqui, além disso, da questão dos dejetos, de dados da ração e tudo mais, então você pode ver que é uma ração mais esfarelada, importante, então isso você tem que evitar, aqui fica claro que você tem, uma menor quantidade, também não dá para ver as outras áreas aí da instalação, mas isso daqui não pode acontecer, então você vê aí, uma dificuldade de acesso, uma luta, se tivesse mais equipamentos, você teria uma disposição mais uniforme, desses animais nos equipamentos, exatamente como esse daqui, o que não pode acontecer, então tem que estar adequado, tudo bem? Há uma forma, por aqui a caneta, o apontador, é importante que alguns comedoros, eles são colocados em cima, de um suporte, não digo suporte, de um nível, de um degrau, isso facilita, isso facilita bastante na questão de evitar desperdício, inclusive, o animal fica mais acomodado, e evita muitas vezes a sujidade, que o animal entre ali, que ele tenha, também, acaba também desperdiçando ração, aqui também é um outro lote, mostrando os comedoros, aqui o raciamento, e pode ser feito dessa maneira também, colocando essas bandejas, que podem ser feitas mesmo, qual que é a desvantagem? que o animal vai subir, ele vai sujar, vai desperdiçar, e não vai ter, é um menor aporte, então esses comedores, aqui, semi-automáticos, onde você despeja, a ração farelada, o imóvel é consumindo, ele vai caindo, então, isso acaba sendo mais fácil, se mantido, aqui é só uma tabela, que mostra as fases, com a troca, de ração, com relação a proporção, a cada quatro dias, então, você tem a ração pré-inicial, depois vai para a ração, pré-inicial, com a inicial, e vai aumentando a inicial, gradativamente, diminuindo, a ração pré-inicial, até, que na creche, a instalação você tem, e mantém a ração inicial, que ela é um pouco, com grãos, um pouco maiores, não tão farelada, e logicamente, outros aditivos, outros fatores, incluídos na ração, sempre lembrando, que o custo, da suinicultura, também, a maior parte do custo, 70% é ração, é grãos, então, entra aí, uma necessidade, até para diminuição dos custos, inclusive, favorecer, a produção, ganho de peso, uma ração, uma forma de nutrição, de precisão, tem características raciais, tem características, também, envolvidas em cada etapa, da produção, que vai ter utilizado, o tipo de raciamento, específico, para cada, forma de produção, outra questão importante, que a gente está falando, a questão de bebedouros, aqui é um bebedouro, no caso de, um coxo, de canaleta, que não é o mais indicado, a gente vai começar, um pouquinho mais para frente, o ideal, é do tipo chupeto, o tipo automático, então, o animal encosta, o focinho, a água já sai, já sai ali, para ele ingerir, logicamente, uma água tem que ser, de boa qualidade, e tudo mais, aqui, mostrando, os canaletas, já faz para as duas, os chupetos, um para cada lado, e aí sim, a água é sempre, muito importante também, e o acesso, de uma água, de boa qualidade, outra questão, envolvida também, no manejo de creche, é que os animais, eles saem do ambiente, com temperatura, mais controlada, já que eles tem, lá, escamoteador, durante a maternidade, ele ainda vai exigir, um certo, controle da temperatura, já o aquecimento, ou a pedra, ou o estresse térmico, está envolvido, em mais de 22%, de queda, no consumo de ração, e consequentemente, na perda, de peso, então, vai ser sim, importante, a amputação, do equipamento, de aquecimento, para evitar isso daqui, a sobreposição, dos animais, animais amontoados, tentando aí, se aquecer, então, consequentemente, quando você tem a ração, ele vai permanecer assim, ou vai dificultar bastante, ele vai pensar, duas, três vezes, isso aí, para ir comer ração, e tomar água, e isso vai resultar, em queda de peso, então, os equipamentos, geralmente, nas duas primeiras semanas, tem que manter, a temperatura, 26 graus Celsius, que seria a temperatura, ideal, e também, vem a questão, também, que o extremo, temperatura, máxima, tem que estar, também, adequado, então, aqui, eu ganho, quantas gramas por dia, então, aqui, você vê, aqui, que você teve, uma diferença, do peso, entre, 352, com a temperatura, 26 graus, passou disso, manteve, 356, então, uma temperatura, ideal, de 26 a 28 graus, abaixo disso, o animal, ele já tem, uma, menor, digamos assim, uma questão, que ele vai pensar, mais, para comer, ele vai tentar, outras formas, de aquecimento, e, lógico, isso vai refletir, no ganho de peso, bom, aqui, somente, mostrando, né, que nas outras semanas, na terceira semana, na quarta semana, e depois, nas últimas etapas, semanas, da etapa de creche, você vai manter, uma temperatura, já vai reduzindo, né, então, 26 semanas, cai para 24, 22, depois, entre 20 e 22 graus, seria a temperatura, ideal, tá, você pode manejar, isso, com os equipamentos, né, então, com, baseados, aí, na questão de ambiência, a gente vai falar de cortinas, tem questão do telhado, pé direito, tamanho, e tudo mais, né, então, você tem que ter um espaço, adequado para o suíno, né, isso daqui, envolve, controle de temperatura, umidade relativa, a direção, velocidade do ar, a qualidade do ar, tudo isso, tem relação, é o que a gente começa a ver, um pouquinho agora, essa questão de ambiência, tá, então, só para a gente ter uma ideia, aqui, de cinco, né, na quinta, sexta semana, o limão atinge, em torno de vinte, trinta quilos, né, até uma temperatura crítica, baixa em torno de dez graus, temperatura crítica alta de trinta graus, aqui está a zona de conforto, é importante vocês notarem, que o que, é uma zona de conforto, que você tem uma margem muito pequena, mesmo, próximo, aí, que a gente fala, que a gente coabordou, na parte de agricultura, lembra, nas primeiras semanas, que você faz com que o limão, ele precisa estar no ambiente de controle, de temperatura, em torno de 20 a 22 graus, né, temperatura de dois graus, aí, praticamente, que é a margem, e como que pode dar esse conforto térmico, né, então, construção dos galpões, né, dos, 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 dos galpões finícolas, com proteção, muitas vezes, de árvore, aí, para a questão do vento, né, para fazer sombreamento, principalmente, então, isso é muito importante, que vai diminuir, a temperatura, tá, o tipo de telhado, também, importante, né, você tem telhado de, de fibra e cimento, né, o mais conhecido, aí, o telhado de eternite, ele capta muito calor, então, ele vai manter o ambiente abafado, você vai ter que ter um gasto maior, com ventiladores, e manejo de cortinas, tem telhados, que você pode colocar, que você apresenta, né, o lanternim, que é justamente, para a saída do ar quente, que ele sobe, né, volta e sai do ambiente, né, e há telhas, logicamente, mais modernas, você tem, tipo sanduíche, né, onde você tem telhas, que são de metal, e dentro, aí, uma camada com uma espuma, isolante ou isopor, então, logicamente, isso favorece, também, né, vai dar proteção, que exige, e aí, você não tem, você tem maior conforto, tempo, por ser mais isolante, tá, outra questão, que pode ser utilizada, também, são as telhas, né, ou mesmo, aí, tapas de vidro, ou de acrílico, tá, as transparentes, para melhorar também, radiação solar lá dentro, que isso é importante, até para controle sanitário, tá, as cortinas, elas têm que ser manejadas, semelhantes, que vocês viram no conteúdo de agricultura, né, baixar, diminuir para evitar a insolação, então, a disposição do barracão, de suínos, ela, digamos assim, seria interessante, se ela fosse também, né, numa projeção do sentido leste-oeste, para que o sol passasse de cima, aqui, tá, e não ao lado, então, se for no barracão, se for no sentido norte-sul, o que você vai ter aqui, você vai ter o sol pela manhã, do lado, né, vai ter que subir cortina, depois se o sol vem para cá, né, para o outro lado aqui, então, vai descer essa cortina, e vai subir essa, então, é um manejo maior, né, e consequentemente, temperatura aumenta, você vai ter que ligar a ventiladora aqui também, tá, olha lá, o final, do mesmo dia, tá, então, manejo correto de cortina, outra questão também, né, de você fazer uma arborização lateral, para aumentar o assombramento, para você também, ser uma cortina natural de venta, tá, por quê? Porque é muito importante ter a ventilação, ter essa rotatividade, para que você evite, né, concentração, então, como a suinocultura, ela é uma prática, principalmente nessa fase, que se envolve um grande grupo de animais, em um lote, ela tem uma deposição muito grande de dejetos, né, tanto é que você tem toda uma política aí, instruções normativas para controle, e também despejo de dejetos, né, e destino correto de dejetos, dentro da suinocultura, então, essa questão, ele vira também, pela urina, uma concentração muito grande de amônia, o que leva, pode levar, no caso de uma deficiência da ventilação, também, uma alteração, com, olha, com o que fica aí, com vários animais, isso acaba irritando bastante, consequentemente, é um estresse e perda produtiva, tá, então, a ventilação, ela tem que ser mantida, né, então, o volume de ar, possuído em torno de 3 metros cúbicos, uma velocidade baixa, aí, de menos de 1 km por hora, tá, dependendo da região, pode ter aí, também, dissipadores aí, de água, né, ou aspersores, que você pode ter aí, para resfriar, né, os animais, já que são animais também, que, pela movimentação, a gente, quando come e tudo mais, eles aumentam muito a temperatura do ambiente, dependendo da anotação, né, e é um animal que ele é desprovido de pelos, né, pessoal, sempre é bom a gente lembrar que, o suíno, você tem muito pouco pelo sobre a pele, né, poucas glândulas, também, doríparas, e isso faz com que o animal tenha maior dificuldade para o controle térmico, você não tem uma camada de pelo para ser isolante, e, é uma questão de evaporação, né, então, a pele, ela tem que se manter umidificada, uma temperatura muito baixa, para ocorrer essa troca de calor, né, então, você tem que ter aí, essas aspersores, é de boa, é, de boa prática, tá, outra questão dos aspersores, também, da ventilação, isso faz com que você tenha uma sedimentação, né, você, a poeira, uma sedimentação do animal, eles tendem a cair, o ar fica menos úmido, então, menos não, mais, né, o ar fica mais úmido, há uma possibilidade, né, dessa peça, dessa poeira, desses partículas, se depositarem no ambiente, isso faz com que elas não fiquem suspensas, e diminui a concentração dessa poeira respirável, tá, isso faz aí com que você tenha aí, né, melhor a conversão alimentar, também, né, com ventilador e umidificador, é uma conversão alimentar mais baixa, se você não tiver acipamentos, e o ganho de peso diário, ele acaba sendo maior, também, pelo conforto térmico que o animal tem, tá, aqui só mostrando também, alguns elementos de ventilação, ventiladores são comumente utilizados aí na agricultura, tá, outra questão que pode ser fácil também, que o animal mesmo, ele pode buscar, é a cama sobreposta, né, então, você tem aí essa palhada, que pode ser de feijão, milho, o que for, né, de sódio, mas, principalmente, a palhada, feijão, favorece aí, então, o animal, ele vai criar, ele vai editar, isso vai dar maior conforto também, para o animal, tá, além disso, o piso, pela, podendo ser, né, pela cama sobreposta, ele pode ser ripado, né, então, aí, parcialmente ripado, onde você vai ter aqui, a parte de cimentado, né, totalmente, depois a parte ripada, para a questão de dejetos, é importante, facilita a limpeza, né, o piso, completamente ripado, então, isso também vai gerizar, a, a, a limpeza, logicamente, baixo, aqui também, depois, os dejetos vão ter que ser retirados, tá, depende se ela só, eles caem numa vala, ou eles caem numa, uma cânula, que daí, é despejo lá no, no depósito, né, no, no local correto, às vezes, algumas granjas, né, pela própria carteira do animal, que ele quer se refrescar, é, pode manter uma parte mais baixa, fazer uma camada, né, de lâmina d'água, um espaço para lâmina d'água, que é onde ele mais vão se refrescar, vão mutir, tá, logicamente, isso daqui tem que ter atenção com relação à limpeza também, tá, muito importante, pessoal, a gente fica, muitas vezes, preocupado somente com a questão de ração, né, mas tem que ter, também, uma preocupação com relação à água, né, então, fornecimento, tem que ser adequado, vazão, tem que ser adequada, qualidade, então, nem se fala, né, já que o baixo consumo de água, relacionado com baixo consumo de ração, então, vai limitar o crescimento, e, consequentemente, a eficiência alimentar vai diminuir, então, a água e a qualidade, elas têm que ser fundamentais, né, diferentemente dessa foto aqui, onde o água é captada, provavelmente, diretamente dos rios, né, sem qualquer tratamento, isso também, é um depósito, faz com que os animais também recebam uma água de má qualidade, quando isso acaba acontecendo, tá, tem que ter um processo de cloração adequada, em torno de duas partes por milhão, por isso que eu falo, a água captada, ela tem que ser tratada, né, seja via, já diretamente de água, seja de poço, e tudo mais, ela tem que ser tratada, e sempre lembrando que a água é um veiculador, né, tanto de purezas, como também de patógenos, então, tem que fazer uma análise microbiológica da água, é, de uma certa frequência, tá, e aí também, vê a questão de toda a questão, é, vê a questão da lavagem das caixas d'água, né, de tratamento, monitoramento dessa qualidade, provavelmente, uma alteração microbiológica, ela tem a ver da fonte dessa água, onde está sendo captada, mas também do sistema de distribuição, incluindo a caixa d'água, teve alteração microbiológica, faz a limpeza do sistema de distribuição, tá, então aqui, capta essa água, essa água vai ser que ser mantida, já que vai ter que ser tratada, então, põe as caixas d'água, né, aí de concreto, de uma coisa, de uma estrutura mais fixa, e aqui também, uma estrutura, né, maior aí, dessas já pré-moldadas, tá, então, dependendo aí, uma vazão, ela tem que ter em torno aí, de um litro e meio por minuto, seria ideal, tá, logicamente, a água tem que ser límpida, inodora e insípida, né, sem cheiro, sem cor, e sem, gosto, tá bom, e aqui a gente chega na parte final, que é as metas, né, então, a gente falou que desmame o peso, ele não tem muita meta, vai, vai, vai depender aí muito da questão, habilidade materna da mãe, da característica do bezerro, né, do manejo adequado, aqui também não é diferente, né, logicamente depende aí da característica genética, mas principalmente do manejo, né, zootécnico aplicado, durante a fase de creche, então, a taxa de mortalidade dos eleitores, ela tem que ser menor, né, bem baixa, na verdade, em torno de 1%, né, o ideal seria que menos de 5%, 0,5%, perdão, a conversão alimentar, né, quantos quilos de ração, para quantos ganhos, tem que estar numa proporção, abaixo de 2%, isso daqui são dados, é, tidos pela, né, que são parâmetros aí, metas, é, obtidos aí pela Embrapa Suínos, tá pessoal, então, vem aí na pesquisa, o que que se espera, né, do método de creche, para saber se a gente está, se a creche teve, né, um sucesso ou não, essa etapa, tá, o que que é o valor crítico, onde você já indica, a necessidade de identificar alguma causa, e adotar medidas corretivas, né, isso aqui é emprego de, análise de perigos, e pontos críticos de controle, né, o AP, PCC, então, o que se espera aí, o peso médio de referência, dos leitores da crença da creche, aos 56 dias, dependendo aí, né, mas com 60 dias, tem que ser com mais de 22 quilos, tá, menos de 20 quilos, isso já indica, uma falha, tá, então tem que ser mais de 20 quilos, ter perigos 56 dias, e aí aumentando um quilo, praticamente, a cada dois dias, tá, então essas são, as metas, de produção da creche, ok, pessoal, é, a aula de hoje, é isso, um abraço.